E aí galera do meu canal, muito obrigado por estar aqui mais uma vez vendo um super vídeo pra vocês, olha só hein Hoje eu vou mostrar pra vocês esse carro que vocês viram agora no comecinho do vídeo né não Galera, deixa eu pedir uma coisa pra vocês, esse botão vermelho aqui ó, se você não é inscrito, se inscreva galera E ativa o sininho com as notificações assim você vai estar por dentro Todos os vídeos que eu fazer, pá, o YouTube já te avisa e você meu parça já vai estar ciente, já vai ver o vídeo e é bacana né não Então hoje eu vou mostrar pra vocês o carro do Fabinho galera, o Fabio da Mania Som lá do Rio Branco Acre Só que é o seguinte, o carro é dele, esse fúzio maravilhoso, top, 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 top Só que quem fez essa parte de acabamento galera, quem fez essa parceria é o Daniel da Infinixson da loja lá de Rio Branco Acre galera Todos dois da mesma cidade, beleza? Então, e aí mandou um super recado aí pra vocês aí, amantes do Som Automotivo Galera, Som Automotivo não é crime Pegou a visão, agora vamos embora pro vídeo e deixa o seu like Ei você aí, preste atenção no que você vai ouvir agora É nóis, Kid Star Sinta a pressão Aqui, a pancada bate forte Aí você aí, não tenta não Eita porra 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 Daniel da Infinixson, aí pra quem não me conhece aí Eita porra 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 Tá pra desunir, né Mas falar que a realidade é ao contrário Eu já tenho 10 anos de som automotivo E assim, mostrar que o som tá aqui pra unir e não destruir E mandar um abraço aí pro nosso amigo Dierinho, Dierinho na voz E aí, um cara muito gente fina, humilde E tá aí, né Projetinho Desumitinho, bem feito, muito carinho E aceitou Fudeu É nóis Muito som pra todo mundo Falar um negocinho aqui Porque muita gente pensa que o som automotivo Tá pra desunir, né Mas falar que a realidade é ao contrário Estudo Eu já tenho 10 anos de som automotivo E assim, mostrar que o som tá aqui pra unir e não destruir E mandar um abraço aí pro nosso amigo Dierinho Dierinho na voz É um cara muito gente fina, humilde E tá aí, galera Projetinho, bem bonitinho, bem feito, com muito carinho E é assim, turma Com Deus É nóis Muito som pra todo mundo Galera, lembrando Eu sempre posto os carros aqui, né Sempre com os produtos Tarampes Que é top, é animal Toca de verdade, não é não? Potência, qualidade, resistência Não tem, não tem Não tem Falou, Tarampes é confiável, né Assim que é bom Às vezes você quer montar seu sistema de som automotivo Tá em dúvida Galera, amplificador Você não tem que ter dúvida Você tem que ir pro Tarampes Entendeu? Coloca Tarampes Que você não perde Você não perde Você só ganha Você só ganha melhor Custo-benefício do mercado Pode ver, galera Pesquisa na loja Distribuidor Ou internet Tem tanta gente que vende internet E pode confiar, galera Pode confiar Tem muita gente boa Que vende na internet Beleza? Eu vou deixar alguns links Algum mesa Lá vocês vão encontrar Facebook, Instagram Twitter Beleza? Dá essa força pra mim E deixa o like nesse vídeo aqui Tamo junto, galera E até a próxima Sábado da noite Balada cheia Ficar em casa é difícil Outro rap Outro back Outro beijo